Vida, sempre a correr já cansados, numa estrada sem saída, vivemos sempre amarrados. Bravo! Caixa de supermercado, recepção telefonista, cuidadores, assistentes, professores motoristas. Jovens, não tenham medo de levar porrada. É ela que nos leva para a frente. Não se limitem às ideias dominantes, ao que já é conhecido. Tenham a coragem do pensamento livre. Tenham a coragem de fazer o que os outros acham que é absurdo, só porque contradiz as leis existentes. Não tenham medo de errar. Não tenham medo de errar. Eu tenho um plano. Um plano? Não me vai dar tudo, mas é um começo. Uns com planos, outros sem eles. Para mim faz sentido. Claro que para ti faz sentido. Tu queres viver o dia a dia sem pensar em nada. Tu nem um plano tens. Outra vez essa história do plano. Oh, pessoal! Será que temos futuro? Não podemos saber. E se quebrarmos um muro? Que suporte este poder? Por que não nos ajudas? Ainda não chegou a altura. Mas se eles o precisam, por que temos que esperar mais tempo? Eles ainda não estão preparados. Ah, não estão preparados? Não. Ok. Então estamos esperando a que estarem completamente sofocados. Não. Não é preciso ir tão longe. Basta que eles ganhem outra consciência. Consciência de quem? De que o mundo, como nós o criámos, é uma construção do nosso pensamento. E ele não pode ser mudado se tem que mudemos o nosso próprio pensamento. Ah, tu não tens tempo para nada. Tenho, tenho. Repara. Tempo. Uma hora para me arranjar, mais oito de trabalho, igual a nove. Mais cinco de call center, são quatorze. Mais duas de deslocações, são dezesseis. Não pisa o plano! Sobram-te oito horas. É assim que estás à espera de viver. Se dormires tédio, sobra-te uma. E se surge um imprevisto, ou se te pedem para ficar a trabalhar até mais tarde? Chuve, não. Nome engraçado. E se ficas doente, é com três euros que vais à farmácia. Os imprevistos não acontecem todos os dias. Tu tens de ver a equação total. Fechem os olhos e deixem-se levar. A panela ferve e há um turbilhão de emoções. Seis horas negativas! Seis horas negativas? Como é isso é possível? Não ouviu o que disse? Isto não faz sentido nenhum. Não. Ela enlouqueceu. Desculpa. Horas negativas, três euros por dia, um namorado que não existe. Eu não quero uma casa daqui a dez anos. Eu quero estar com os meus amigos, com a minha família. Quero ir viajar. Eu não quero ser livre, não quero ser repãe deste plano. Eu não quero viver assim. O teu plano é uma merda. Eles ainda não perceberam que o futuro os espera. Para o que é futuro? Para o que é futuro? Não é que estão completamente perdidos. Boa tarde, Siri. Olha, me poderias dizer como será o homem do futuro? O futuro será uma batalha cada vez mais exigente contra as limitações da nossa própria inteligência e não uma confortável rede em que nos podemos deitar à esfera de robôs escravos. Se mesmo assim confias nesse plano imaginário, e que entrando no sistema vais mudar o cenário, deixa-me dizer-te que não vai ajudar, se olhares para a realidade vais acordar. Lembram-se do que dissemos antes de partirmos para esta aventura? Que em vez de competir, devíamos tentar cooperar. É isso. Estamos a vivermos dos tempos... Um dos tempos mais ricos. O tempo da incerteza. O tempo de todos os possíveis. Lembrem-se que alguém nos disse que o amanhã não é uma data no calendário nem um sítio onde vamos chegar. O amanhã está sempre em produção. E o que está a ser produzido é uma revolução do conhecimento que nos vai obrigar a ver o mundo de outra forma. E é precisamente aí, quando pensamos perdas para o ar, que as ideias aparecem. Vale, visão periférica. Rápido. Visión periférica. Adoptamos o espaço todo. Isso, bem. O espaço todo. Sí? Temos que ter visão de tudo o que está a nosso alrededor. Paramos. Como se fosse um campo de 180 grados. Sí? Estão vendo o maestro de orquesta. Pois é o mesmo. Ele conhece perfeitamente todos os sonidos. Sí? Silicon Valley. Shenzhen. Bangalore. Seul. Por que é que sempre que falamos de inovação, não nos lembramos que ela existe em todo o mundo? Já ouviste falar do relógio do apocalipse? Ele mede o quão próximo está a humanidade da destruição. Neste preciso momento são 90 segundos. E se o mundo acaba? Ainda tenho 90 segundos. Seul. 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 Emba resultado de inovação. O que é isso?